Sertaneja Caindo bem de mansinho Molhando a palha seca Pelhado do nosso rachinho O pé de rosa que você plantou Com a chuva caiu, caiu, caiu Sertaneja e a enxurrada levou Mas não faz mal sertaneja Nossas plantações se salvou A invernada que estava tão seca Talinhos verde parece que brotou Veja sertaneja boiada correr Brincando na pastada Sem medo de cair, sem medo de cair Vai descendo a ribanceira O sabiá do peito amarelo Que estava triste no pé de roseira Agora canta contente Balançando o galho da mangueira Para mim a maior riqueza É você, sertaneja, minha amada Estou feliz por ser um caboclo Caboclo de mãos calejada Mas só nós dois, sertaneja Conhecemos a beleza do sertão E Deus tenha abençoado Sertaneja, sua oração Música